A minha infância foi toda no meio evangélico, então tudo o que respeita a Bíblia era ensinado, mas do ponto de vista deles. Quando eu era criança, nada me incomodava, porque a gente aceita tudo o que fala, mas o que mais na frente começa a questionar é sobre o livre-habito, porque tem muita aquela doutrina do pavor, do inferno, ou tu vai para o inferno, então não seria bem um livre-habito, não tinha opção nenhuma, ou fica na igreja ou não fica. No meu ponto de vista, tinha muita controvérsia, como a questão da bebida também, que me incomodava muito, se eu não podia beber, como é que Jesus transformou água em vinho. Era uma coisa que na minha cabeça já estava como se a religião fosse uma cultura, uma cultura seguida de pai para filho, para ter um que se apegar, porque a Bíblia, no meu ponto de vista, ela se distorcia muito, uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra. Eu fiz 18 anos, eu fui para os Estados Unidos, aí encontrei um patrão que eu trabalhei toda vez que eu estava lá, trabalhei com ele, ele era evangélico, e retornando ao Brasil, não procurei tanto a igreja, porque aí veio mais questionamento, até pouco tempo atrás eu tinha muitas dúvidas, muitas dúvidas que para mim a Bíblia não respondia. Uma vez eu estava lá em Barueri, esperando para ir descarregar o caminhão em Santo André, e aí eu conectei a televisão, comecei a procurar um canal para passar um filme, para ver, aí pegou a Novo Tempo, aí eu já aproveitei e fiquei conectado, fiquei a semana toda, final de semana, fiquei de sexta até segunda, só conectado na Novo Tempo, assistindo aos programas. E aí eu coloquei, eu vi que estava passando, aí voltei lá, acho que era, acho que não lembro que hora que ia passar um filme, depois voltava, aí acabei não vendo o filme, que aí terminava um programa, começava outro, terminava um programa, começava outro. O que me chamou a atenção foi o ensinamento, a forma que eles explicam a Bíblia, que não vai acrescentando as dúvidas, vai eliminando as dúvidas, e é onde a gente vai querendo saber mais, né? Quando aprende um pouco, vai querendo aprender mais, e isso foi muito importante para mim. Hoje, no meu ponto de vista, ninguém quer ser enganado, né? Todo mundo, mesmo errando, procura a verdade, né? E se a gente for estudar a Bíblia e assistir a TV o que eles ensinam, a gente vê que não está saindo fora, está indo no caminho certo, né? Isso acrescenta muito mais do que a gente está em busca da verdade. Eu consigo perceber que a gente fica mais ligado na qualidade de vida. A gente não se importa tanto com os conflitos do dia a dia, já não fica tão importante. A gente quer estar mais perto da família. Outros valores vão sendo observados, né? A questão da alimentação, a gente começa a se preocupar mais daqui, quando vai ficar mais velho, como é que se eu não cuidar da alimentação hoje, como é que eu vou ficar daqui a um tempo. Queria agradecer a TV Novo Tempo, que fizeram tomar a decisão. Foi uma benção na minha vida, foi onde a gente está encaminhando para chegar e direcionar o caminho certo.